XAROPINHO CEDES Não tem inveja de nada, do doutor ao garimpeiro Não me importo com diploma, nem dou bola pra dinheiro Eu me sinto tão feliz, já dei tanto o país Meu orgulho é ser vaqueiro Gosto do som da viola e o toque do zamponeiro Da carne de só assada e de um feijão trofeio Isso que enche meu ego, são as coisas que eu não nego Meu orgulho é ser vaqueiro Esse é o forró de Paulo Nunes, no melhor lugar do mundo Nossa Senhora da Glória Alô Sérgio Oliveira, alô Prefeita Luana Quando eu parti não quero, nem tristeza ou choreiro Eu só quero alegria e um canto goiadeiro Num mantra com o povo lento Esse aí morreu de feio, meu orgulho é ser vaqueiro Alô galera de Monte Alegre, aquele abraço Alô Itabaiana, tio Edson e Rosa Nas quebradas do sertão, da catinha ao tabuleiro Do carrasco ao barquinho, do cerrado ao barbeleiro Em qualquer lugar do mundo, revela todo o segundo Meu orgulho é ser vaqueiro Alô Santa Rosa do Erbilho, alô Poço Redondo, alô Gê Silva Não tenho inveja de nada, do doutor Algarifê Não me corto com diploma, nem dou bola pra dinheiro Eu me sinto tão feliz, já deita no país Meu orgulho é ser vaqueiro É Juaragão da boca da mata, aquele abraço Alô Itabaiana, tio Edson e Rosa do Erbilho Gosto do som da viola e o toque do sanfoneiro Da carne disfarçada e de um feijão trofeiro Isso que enche meu ego, são as coisas que eu não rego Meu orgulho é ser vaqueiro Abraço ao prefeito ragueiro de Portapolha Alô Miguel de Doutor Marcos, aquele abraço O hotel de cinco estrelas, hospedei o ano inteiro Desfrutando mordomia, gastando muito dinheiro Mas tenho grande emoção Deixe meu coração Meu orgulho é ser vaqueiro Quando eu partir não quero Nem tristeza ou choreiro Eu só quero alegria E um canto boiadeiro Uma placa um pouco lento Esse aí morreu do cheiro Meu orgulho é ser vaqueiro Galera de Itabaiana, aquele abraço Obrigado pela presença Seu Edson, Dona Rosa Obrigado Itabaiana Alô, gentil! Alegria do vadeira Pega amor na invernada Qual visto o violeiro É fazer velho para a casa Alegria do vadeira Pega amor na invernada Qual visto o violeiro É fazer velho para a casa Meu orgulho é ser vaqueiro Amar minha profissão Me tornei violeiro Com a moça no baião De dia toda peleja Pegando o oito laço A doce final da viola Pra esquecer o dançar Faço um beijo pra meu bem Que adormece o meu braço Essa é a melhor do Brasil Rai da amizade Alô, irmão da oficina Alô, comissão Alegria do vadeira Pega amor na invernada Ao visto o violeiro É fazer velho para a casa A alegria do vadeira Pega amor na invernada Ao visto o violeiro É fazer velho para a casa Meu orgulho é ser vaqueiro Amar minha profissão Me tornei violeiro Com a moça no baião De dia toda peleja Pegando o oito laço A doce final da viola Pra esquecer o dançar Faço um beijo pra meu bem Que adormece meus braços Galera de graça Nossa senhora de luz Aquele abraço Alô, gararu Alô, doutores Obrigado Alô, Sérgio Oliveira Alô, Chiquinho Alô, prefeita Luana Alegria do vadeira Pega amor na invernada Ao visto o violeiro É fazer velho para a casa Alegria do vadeira Pega amor na invernada Ao visto o violeiro É fazer velho para a casa Alô, Monia Lévia Alô, Porta Folha Alô, Junho de Dona Lulu Marquendo presente Alô, prefeito de Porto da Folha Miguel de Doutor Marcos A melhor raquejada do Brasil Tá chegando aí Eu não posso falar pra ninguém O que adormeceu O nosso amor é um segredo Só tem que ser Segredo a gente não revela Não é novela que alguém eu escreveu Segredo tem que ser guardado E com muito cuidado Pra ninguém saber Que o amor quando é tímido Fica mais gostoso E nos dá mais prazer Que o amor quando é tímido Fica mais gostoso E nos dá mais prazer Alô, meu povo de cavela Obrigado, cheiro Cavela, terra de gente bonita Aí é o raio da amizade, viu? A melhor Alô, São Miguel do Aleixo Alô, Max Você não é o meu problema Você é a minha solução O nosso amor é proibido Quem é lá escondido Sente mais paixão Você não é o meu problema Você é a minha solução O nosso amor é perigoso E tá mais gostoso E com mais sensação E o nome dele é Sérgio Oliveira E a nossa prefeita é Luana Doutor Bruno Aí é raio da amizade, viu? Eu não posso falar pra ninguém O que aconteceu O nosso amor é proibido Mas a minha é o seu Segredo a gente não é a meta Não é a meta que alguém escreveu Segredo tem que ser guardado Com muita vontade pra ninguém saber Que o amor quando é perigoso E tá mais gostoso E nos dá mais prazer Que o amor quando é perigoso E tá mais gostoso E nos dá mais prazer É de um maragão Da boca da mata de ele Jeremão do FM Pagando presença E dando moral ao show Alô, Pedro Rafael Canta o vaqueiro, canta Seu apoio de armonia Seu verso da liberdade Do farão do novo dia Canta o vaqueiro, canta Seu apoio de armonia Seu verso da liberdade Do farão do novo dia Seu apoio do proviso O lamento não é brilho É a raça do nosso chão As cores desse Brasil A risca da sua vida A caminha do Brasil Dando palma ao nosso futuro Seu verso do Brasil Canta o vaqueiro, canta O apoio do sertão Sua vida de vaqueiro É orgulho da nação Sua vida de vaqueiro É orgulho da nação Aí é a idadeizada A melhor do Brasil Alô, prefeita Luana Alô, vice-prefeita Vanegue E Sérgio Oliveira da Silva Canta o vaqueiro, canta Seu apoio de armonia Seu verso da liberdade Do farão do novo dia Canta o vaqueiro, canta Seu apoio de armonia Seu verso da liberdade Do farão do novo dia Seu apoio de proviso O lamento não feriu É a raça do nosso chão As cores desse Brasil A risca da sua vista Tá caminhando ao Brasil Dando palma ao nosso futuro Se é o vento brasileiro Canta o vaqueiro, canta O apoio do sertão Sua vida de vaqueiro É orgulho da nação Sua vida de vaqueiro É orgulho da nação E já está confirmado Paulo Nunes A melhor vaqueijada do Brasil Porto da folha E doutor prefeito vaqueiro Alô, Miguel de Doutor Marcos Aquele abraço Melhor cavalgada do Brasil Você já sabe o junte do número É a raça da amizade A festa de vaqueijada Nós damos amor Porque recebe atenção O espectador Acaso o que acontece O vaqueiro se apresse Quando alguém me decresse Às vezes ele não merece Mas o povo reconhece Quem é o vencedor Paulo Vitor Pedro Amorim Marcando presença Valeu Pedro Amorim A festa de vaqueijada Nós damos amor Porque recebe atenção O espectador Acaso o que acontece O vaqueiro se apresse Quando alguém me decresse Às vezes ele não merece Mas o povo reconhece Quem é o vencedor Alô, Anselmo, Correia Vaqueiro e o nosso presidente Quando o vaqueiro se apresse Que procura a calda raiva Que pega a cor e faz marcha Deita o moito Vem na raiva O moito até a raiva Chega e tremece o espectador Em corrida de morão Que arranha a cor E nem cavalo de branco Que foi no retorno Passa o coito e pensar Com cavalo a cada lado Dois jadeiros preparados Tentando os bons resultados Pra terem classificados Confiando o criador Alô, Gilson Moreno Quando o vaqueiro se apresse Que procura a calda e a raiva Que pega a cor e faz marcha Deita o moito E da faixa Da lua da terra A terra e terra Alô, gentil Serviu que eu seria Vem a primeira vez Se ele é gostar Vem cantar e em seus olhos Por eles o dominar Quando a gente se beijou Meu corpo se arrepiou E o coração confiou Vem para apaixonar Por ela fiquei amado Mas ela ficou também Chegou a me estrae Sempre amo mais que ninguém Começou nossa novela Fiquei no ao lado dela Então derrarei pra ela É você que eu quero ver Jamais vou ter alguém Com meu braço de você Não posso ficar ausente No estado e sem viver Seus dentes a corrigir Me fazem muito feliz Você parece a rima e bonita da dele Melhor no Brasil é o raio da amizade Alô, é Sandy da oficina Alô, comissão organizadora Daqui a pouco tem a reina E oi busca a fé Mulher pega assim o pão Que faz o homem sofrer Um corpinho bem desenhado Deixa o homem bem risado E às vezes apaixonado Mesmo sem ela saber Alô, galera de Nossa Senhora Aparecida Marcando presença Galera do Regico Alô, Lagoa Bonita Nossa Senhora Gardone Mulher pega assim o pão Que faz o homem sofrer Mulher com beleza bem Para atajunar alguém Porque toda mulher tem um lado Pra nos perder Mulher é pedacinho Que faz o homem sofrer Mulher bela é atração De ensinar com desejão Com desejão Por ela qualquer cristão Se apaixona sem querer Abraça a galera de Feira Nova Marcando presença e dançando Forró, Alô, Pereira Nova Tem gente Nossa Senhora da Glória Alô, Júnior de Paris Nossa Senhora de Lourdes A pessoa de seu ar E Alperpa Agradeço em coração A presença de você Obrigado Nossa Senhora de Lourdes Alô, Senhor Alô, Alperpa A que eu tive a pensar Em festa de vaquejada Pensando a morena dela De cruzada na janela Olhando o cavalo e o servo Dovidou o sofrido Alô Sicilia Pensa na figura mais Que a fase da terra tem Pensa no cador derrando No pernalo relixando Na mulher e vinda chorando Com saudades de alguém Em nome de Paulo Guido Produções Levando Paulo Lunes Pra todo o Brasil Pensando a morena dela De cruzada na janela Olhando o cavalo e o servo Dovidou o sofrido Em festa de vaquejada Pensa na figura mais E ao lado Oi, seu fodeiro Gersinho, Barroada e Maria Na Santa Rosa, 10 milha, capital do lei Alô, bolso, renaval Alô, bolso, renaval Alô, Gersinho Sérgio Oliveira Tá por aí Alô, Chiquinho Prefeita Luana Doutor Arualdo Neto É o nosso advogado Alô, isso Xaropinho CDs Alô, Hernando da Oficina Saudades de Buraxão Cadê a comissão organizadora Alô, prefeito Miguel E doutor Mar Saudades de Miguel do Pajéu Sérgio Oliveira da Silva e Luana Saudades de Sebastião Regador 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 O seu nome é C Corre sem peça nos dão O seu nome é esquecido Fico nas quedadas do sertão, nunca mais ouvirá seu cantar teu irmão. Renato! Renato! Oh, 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 oh. Que pisava nesse palco, gritava a comissão e dizia, sou feliz por ser vaqueiro. Miguel do Pajeú, um dos melhores vaqueiros do Brasil, de pega de boi no mar. A história de Miguel do Pajeú começou no Gilmão, vaqueiro de verdade. Sebastião Robs da Silva, um dos melhores prefeitos dessa terra. E foi aí onde começou Luana. 96. Alô, Chiquinho. Sertão não vai chorar, não vai chorar. Já nasci grande, grande, querido doce. Seu filho, filho, daqui a gente não comece. Sertão eu te encorou até a caridade. Me deixo morando na grande cidade. Melhor se tem saudade do que o passar com o ser. Alô, Nossa Senhora da Glória. Doutor, eu vim embora da sua caridade Me deixo morando na grande cidade Melhor se me saudar que você faça a morte Doutor, eu vim embora da sua caridade É pra cidade grande que eu quero morar Se virou, virou pra que a gente pôr Doutor, eu vim embora da sua caridade Me deixo morando na grande cidade Melhor se me saudar que você faça a morte Nossa Senhora da Glória A capital do sertão A melhor carvalgada do Brasil Valeu, Hernanda, a oficina E a comissão organizadora O nome da prefeita é Luana Alô, Sérgio Oliveira da Silva Essa música é de um artista Glória a esse, viu? E o Zé Ernesto, o Temer Pai de Paulo e Hernandes do Acordeola Eu já fui um sertaneiro Trabalhador do sertão Em nossa fazenda velha Serviu de adquiração E também vou recortar As terras de mil de vão Eu já me ensinarei Quatro mulheres do Carlos Me levantei muito cedo Pra que a lei tem lugar E sempre que era boa Meu pai não tinha emprego Alô, Dio Edo Saudades de Itabaiã Ô, Dona Rosa, minha tia Dona Zé Lí, Dona Zé Fim Era assim, viu? Seu Felipe, Dona Bernadé Eu sou um amorista Vou aumentar meu valor Conheço o Brasil inteiro Pra onde mandam eu vou Trabalhou com qualquer marca Mas seja ela qual for Cês sabem quem é o melhor Raqueiro do Sergipe? É, na oficina Cê acha que é fácil, é? Manter um evento desse tamanho Não é fácil não, meu irmão Ô, Hernandes Nem macumba Nem o Iado quer em você É, porque tem o povo Vou fora Aí é Paulo Dunes, viu? Charopim C.B. Se você não sabe Vai ficar sabendo do amor Que eu se ligo por essa pessoa Os anos se passam Envelhecendo Mas ao lado dela Minha vista é boa Esquece de fruto Estando com ela Nem lembro que os anos Estão se passando A cada minuto ao lado dela Eu sinto uma ponte de amor Jornal A cada minuto ao lado dela Eu sinto uma ponte de amor Jornal Ela me perlindo Eu 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 me perlindo Todos nós somos irmãos E vamos todos pra um lugar só Depois de 10 anos, tudo pro céu A gente não brinca, não sente ciúme A gente só fala, viveu o que se faz Vossos porteiros, eu peço Porque não existe nenhuma falta Se saio de casa, não falo, não liga Nem se quer, pergunta, fala o que é bom É compreensiva, sincera e amiga É sempre que aceita do jeito que eu sou É compreensiva, sincera e amiga É sempre que aceita do jeito que eu sou E vem se troca com um abraço E gosta seu corpo, e vem me abraçar E ela vai gostar de tudo o que faz E deixe seu colo no forrado braço E eu sou seu corpo, e vem me abraçar E ela vai gostar do jeito que eu sou Alô meu amigo Chiquinho Dona Lúcia A prefeita Luana e Sérgio Aquele abraço Olha a comissão marcada, presença é grande Melhor comissão do mundo, viu? É Gilmar Agão É o homem que mais divulga o raio E o que mais toca, a forró de vai pegar Você é o Hélio de Dona Rosa Essa é pra vocês, viu? Galera de Itabaia Vem! Aquele trem é contemporâneo Que falta eu sinto dele bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a minha vida só Eu só quero um amor E a carne o meu sofrer E o xodó pra mim Do seu jeito assim Ei, rita de graça E o xodó pra mim Do seu jeito assim Que alegre o meu que ser E foi a Lina que mandou o recado Filha do Saltou de Moura Vou me chamar de Mourinha do Pouco Galera do Pouco, obrigado pela presença Mourinha 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 do Pouco, obrigado pela presença Esse é o evento, tem mais morena ou tem mais loja? Pensa um cara que gosta de mulher, esse cara aqui Esse negócio põe mulher E ainda aqui são todas fudes Ei, bachas, cê sabe qual é a melhor cavalcada do Brasil? Alô, Gilberto Nunes, compareci a comissão e chama É morena ou tem mais loja, cê sabe qual é a melhor cavalcada do Brasil? Ei, obrigado, viu que dá presença Regis das Carrocinhas, Aracaju, marcando presença e matando a saudade O nome dele é Regis das Carrocinhas Esse batom que você está usando Vem falando que é dolar, eu vou falar Já tem pensado que não é outro batom Ele é tão bom que me deixa emocionar Com a aleminha do seu peito semelha Não tenha pena, me pude venenar Deixa eu beijar na sua boca pequena E tá morena, vou saber patear Com a aleminha do seu peito semelha Não tenha pena, me pude venenar Deixa eu beijar na sua boca pequena E tá morena, deixa eu beijar claims assim, deixa eu beijar na sua boca Pra pichar o Cearagão, o vice-presidente Eu faço um verso pra ele, que esse é meio diferente Não pode ir pra o mundo estocando o barco pra frente Eu quero agora chamar o nosso presidente, Hernando da oficina Chamo o nosso presidente, Hernando da oficina O povo todo me fala que Hernando é gente fina É o vaqueiro, não é canto, ele anda sem ter pânico Meu amigo e se dorme Eu quero chamar agora nosso amigo, Gilberto Nunes Ouvido Gilberto Nunes, que também ele é vaqueiro É meu primo, é meu amigo, é um homem verdadeiro Paulo Nunes canta e grita, o filho de Dona Anitta É melhor do que dinheiro Agora meu amigo, você é alvo do picolé O meu amigo, você é alvo, o povo sabe quem é É vaqueiro de verdade, ninguém não diz que não é É alvo, você é um vaqueiro e é homem do picolé Segura, meu amigo Abraão Lico Convido Abraão Lico com responsabilidade Quem foi grande secretário que trabalha na cidade Ele também é um membro do Raide da Amizade Agora minha amiga Carol Eu quero cantar agora para a Ana Caroline Eu digo que canto bem, poeta pontua assim Hernando e da oficina Lembro Ana Carolina e o poeta assisti Meu amigo Dudu O seu bigode é bonito, você molhou com pitu Oduou uma cerveja ou um pedaço de caju Estou cantando pra ele, esse vaqueiro é Dudu Segura Quero chamar meu amigo Marquinhos do Cartório O Marquinhos do Cartório, grande personalidade Amigo de Paulo Nunes, um amigo de verdade Ele que é empresário, um homem extraordinário Dessa bonita cidade Quero chamar minha amiga Paloma Quero cantar pra Paloma Exemplo de ser humano O seu pai está no céu Era homem sem grano Paulo Nunes, um poeta E a Paloma, ela é neta De José de Jovemã Grande Zé Carlos do Queijo A quem eu tô obrigado O seu esforço nas festas Você não fica cansado E a comissão me diz Eita homem é do carro Esse meu amigo Flanque faz parte da comissão Ele gosta de cavalo, preto, branco e alazão Um dos melhores amigos Para todo mundo eu digo Que eu conheci no sertão Segura Meu amigo Edson Pegado na sua mão Ele é seu vaqueiro decente Eu faço improviso Aqui na sua frente Esse vaqueiro é levinho Eu digo com todo brilho Que é antes, presidente Segura Meu amigo Dinho Esse meu amigo Dinho Vá pra frente no cabra Tá ouvindo Paulo Nunes E o repente não diz nada Você não está sozinho Esse nosso amigo Dinho Ele é criador de cabra Meu amigo O Carlos da Prestação O Carlos da Prestação É melhor do que dinheiro Além de ser empresário Nosso amigo e fazendeiro Investindo na cidade Por esse Brasil inteiro O raio da amizade Você que é de verdade Empresário e fazendeiro Isso Quero agora convidar Minha amiga Leni Jão Minha amiga Leni Jão O Hernandes da oficina Essa mulher é tão forte Com a presença feminina E ela, se eu sei que é Uma mulher de muita fé E vaqueira nordestina Estou cantando pra minha Essa mulher arretada No meio desse raio Ela é abençoada Eu digo que ela é vaqueira Ela gosta de doada Pra essa turma todinha Se for pra cantar pra mim Eu vou até a madrugada Segura! Agora na sequência É o seu amigo Meia garrafa! Amigo, meia garrafa Quem é mecânico também Um dos melhores amigos Que o Paulo todo estranho Bebe cana, farra e brinca E não fala mal de ninguém É isso aí! Na sequência, meu amigo Camerino! Nosso amigo Camerino Se tornou um fazendeiro Aqui nessa cidade Esse homem é o carteiro Já dá pra Camerino O fraqueiro nordestino É melhor do que ele O raio se tá animizado Se eu voltar a cantar de novo Eu faço cada repente Melhor do que o que promou Agradeço a comissão Me joga o meu coração E vou te apresentar o povo Valeu para o mundo! Pois um artista sem palco Eu digo ele não é nada Mas se não fossem vocês Eu não cantava toada E nem cantava forró Eu estava na Ixó Cabo da Ixá Moça bonita que usa Brinco de ouro Rapaz de chapéu de couro Tem muito amor pra vida Moça bonita que usa Brinco de ouro Rapaz de chapéu de couro Tem muito amor pra vida Não se luta com rapazes na cidade Porque mesmo na verdade Sou eu quem curte a mar Não se luta com rapazes na cidade Porque mesmo na verdade Sou eu quem curte a mar Seus pais não querem esse namoro da gente Porque como antigamente Ninguém quer mais namorar Seus pais não querem esse namoro da gente Porque como antigamente Ninguém quer mais namorar O nosso amor é mais puro e verdadeiro Provamos pro mundo inteiro Nosso jeito de amar O nosso amor é mais puro e verdadeiro Provamos pro mundo inteiro Nosso jeito de amar Música Moça bonita que usa Brinco de ouro Rapaz de chapéu de couro Tem muito amor pra vida Moça bonita que usa Brinco de ouro Rapaz de chapéu de couro Tem muito amor pra vida Não se luta com rapazes na cidade Porque mesmo na verdade Sou eu quem curte a mar Não se luta com rapazes na cidade Porque mesmo na verdade Sou eu quem curte a mar Seus pais não querem esse namoro da gente Porque como antigamente Ninguém quer mais namorar Seus pais não querem esse namoro da gente Porque como antigamente Ninguém quer mais namoro da gente Ó, tá aqui os homens Que gostam de tomar gelada E dançar forró de pau Arreio de ouro Arreio de ouro, tá chegando Alô, Zé Luiz Zagueiro Arreio de ouro e busque a pé daqui a pouquinho Especial pra gentil Galera, põe o som aqui no abraço Alô, André Eu sou um vaqueira apaixonado Com forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueira apaixonado Com forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro Nascido no sertão No Sestinal de Morão Tenho me apresentado O meu esporte é um esporte comum Esporte que cada um Mostra o seu resultado Eu sou um vaqueira apaixonado Com forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueira apaixonado Com forró, mulher, vaquejada e gado O meu cavalo quando encosta na porteira Com forró, mulher, vaqueira e gado Com forró, mulher, vaquejada e gado Com forró, mulher, vaquejada e gado Com forró, mulher, vaqueira e gado Com forró, mulher, vaqueira e gado Oh, mulher, vaqueira e gado Ele é bem organizado Ele é bem visto por toda a sociedade No Brasil e na cidade No Sertão e no Estalado Eu sou um vaqueira apaixonado Forró, mulher vaquejada e gato Eu sou um vaqueiro apaixonado Forró, mulher vaquejada e gato Ô seu arco, e dona Eliette Obrigado pela presença Meu povo de Nossa Senhora de Lourdes Alô, Albert Pablo, ei! Forró, mulher vaquejada Não presta de nada por esse país inteiro O nome é Raio da Amizade, é a melhor do Brasil! Foi no meio dessa luta que a vaqueja tá nasceu Tomo o impulso e cresceu Sem deixar de ser maduro Consequência absoluta Da descendência rural Com esse mesmo ideal Mudou-se para a cidade Sem perder a identidade Da formação natural O nome dele é Paulo Vitor Se o dia acontecer Devia ser exportada Terá que ser emprestada Para nada não perder E ninguém se atrever E ninguém se atrever A roupa nossa patente Da festa que é da gente Por direito consagrada Garantindo a vaquejada Com o nosso eterno Esse é o forró de Paulo Nunes Esse é o forró de Paulo Nunes A melhor do Brasil, viu? Mandar um abraço A galera do grande empresário Nordestino e brasileiro É o Santana É o nome dele, viu? Paulo Nunes vai embora, viu? Só volta o próximo ano Charopinho, cbz O que o melhor daquele do Brasil sou eu Sério, o que o melhor cavalo da minha série Comenta que eu sou a estrela No meio do povo Que meu dinheiro é muito E o meu carro é louco Olha, eu não roubei nada Eu sou o vaqueiro Que rasga dinheiro Que faz na balada Que revira a noite de ventes de água Que não sei que medo de se arriscar Sou daquele pico Que carrega a dor E que pega a parede É pena que eu trate dinheiro sem pena Onde tem o vaqueiro Que não quer gostar Eu sou o vaqueiro Que rasga dinheiro Que faz na balada Que revira a noite de ventes de água Que não sei que medo de se arriscar Sou daquele pico Que carrega a dor Daquele pico Que carrega a morena Que pena que eu gasto E ele sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gasear Já tão me chamando Que moleque doido Da rede raciã Chega o vaqueiro Sou com a mirada Dois do povo aqueira Na chave Sai do coitete Eu tenho certeza Que eu confundi Não vou levar nada Mas deixo o cavalo E uma namorada Pra chorar a dor E quando ela quiser Eu sou o vaqueiro Que rasga dinheiro Que ganha a balada Que revira a noite de ventes de água Que não sei que medo de se arriscar Sou daquele pico Daquela loira Que pega a parede Que pena que eu gasto E ele sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gasear Eu sou o vaqueiro Que rasga dinheiro Que ganha a balada Que revira a noite de ventes de água Que não sei que medo de se arriscar Sou daquele pico Que carrega a dor E ele sem uma morena Que pena que eu gasto E ele sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gasear Alô Gilberto Nunes Alô Gentil Alô Raio da Mesa Fala meu melhor vaqueiro Do grave sou eu Comenta que eu sou a estrela No meio do povo Que meu dinheiro Que meu dinheiro é muito E o meu carro é novo Mas eu não vou ver nada Por ter se perder Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro Que ganha a balada Que revira a noite de ventes de água Que não sei que medo de se arriscar Sou daquele pico Que carrega a dor Que pega a morena Que pena que eu gasto E ele sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Estão me chamando De moleque do Da rede rascada Sou treco parceiro De uma virada Toda forma de grada Com a chata e mulher Onde tem certeza Que já deu morrer Não dura a manada Deixa um cavalo E uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Eu sou um vaqueiro Que arrabe Que vem na balada Que revira a noite De uma virada Que não sei que medo De se arriscar Sou daquele pico Que carrega a dor Que pega a morena Que pena que eu gasto É dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Meu patrão Hernando da oficina Aqui fica um abraço De Paulo Nunes A você o Raio da Amizade E o melhor lugar do mundo Nossa Senhora da Glória Cantei na melhor do Brasil Raio da Amizade Valeu! Tchau! 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 Tchau!